Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Bom pessoal, eu tô aqui apeando ou olhando a nossa vaca. Como vocês podem ver, tem só ela de vaca de leite. A gente já encerrou a nossa ordem da manhã e eu deixei essa vaca. Como vocês sabem, a gente tá fazendo o processo de acostumar as novilhas que vão parir. Ela tá se adaptando aqui na estrevaria. Então a gente deixou somente essa vaca, que ela tá indo pro final, pra processo de secagem dela, descansar pra ter o seu bezerro. As outras vacas, a gente já largou no pasto. Como quem acompanha nós há mais tempo, né, pessoal, sabe que a gente passou por um processo em período de bastante chuva. Ou seja, em consequência disso, o nosso pasto, que é o Azevei e a V de inverno, tá demorando mais a nascer, a se desenvolver. Então a gente aqui se replanejou. Como a gente fala, o planejamento é sempre bom. E a gente fez um replanejamento. A gente tira primeiro o leite das vacas de maior lactação e larga num pasto que nasceu, que tá um pouquinho mais alto. Depois, a gente tira das vacas que estão dando menos leite e coloca num outro piquete, que o pasto tá menor. E por final, a gente tira leite dessa vaca aqui. Ela tá em processo de secagem. Como eu falei, a gente tá fazendo adaptação com as novilhas. Então, a gente vai traçar ela somente aqui no coxo, porque a gente tá fazendo período seco, né, a gente não tá dando ração e não tá colocando no pasto. O vídeo de hoje, eu e o Cristiano vamos trazer um assunto muito importante e muito interessante, que vai ajudar você que tá querendo iniciar na pecuária de leite. Antes da gente iniciar nosso vídeo, a gente deixa o convite pra você se inscrever no canal e ativar a sinodificação pra não perder nenhum dos nossos vídeos. O vídeo de hoje, o Cristiano vai conversar agora um pouquinho com você, se eu vou lá fazer o processo de higienização das minhas mãos pra eu estar tirando o leite dela, vai ser sobre como você obter um lucro com três vacas de leite. Muita gente pode achar que é impossível, mas sim, você pode ter um bom lucro com apenas três vacas no seu sítio. Bom, pessoal, igual a Helene falou, a gente trouxe aí no canal, há alguns dias, alguns vídeos falando um pouco, pra quem tá iniciando na pecuária leiteira, como iniciar com quatro vacas de leite. E a gente, a partir daquele vídeo que a gente fez, a gente recebeu várias perguntas de amigos, inscritos, gente que acompanha lá, a gente lá no Instagram também, com bastante dúvida. Querem tá iniciando e às vezes não tem dinheiro insuficiente pra iniciar com quatro vacas. Vão tá querendo iniciar com duas, com três. Eu achei uma pergunta bem interessante de um amigo, lá no nosso Instagram, que ele falou que ele quer iniciar com três vacas de leite. Ele pediu se tem como ele viver lá no sítio dele, na chácara dele, com três vacas de leite. Como ele tá iniciando, né, ele tem um dinheirinho ali pra tá investindo, e a ideia dele é começar com três vacas. Bom, então hoje, eu e a Elayna, igual a Elayna falou, a gente vai tá trazendo um vídeo aí, fazendo uma conta. Como nosso amigo vai começar com três vacas de leite, a gente vai fazer uma conta em cima de três vacas de leite. Vamos falar em alguns pontos, alguns prós e alguns contos da atividade, e vamos ver o que que dá pra ganhar ao final do mês com três vacas de leite. Bom, pessoal, primeira coisa que eu quero explicar pra vocês, igual a Elayna falou, a gente sempre procura fazer os vídeos dentro da nossa realidade. A gente é aqui do Rio Grande do Sul, do norte do Rio Grande do Sul, então a gente já trouxe vários vídeos falando que aqui a questão de a gente produzir um leite mais barato, somente a pasto já é mais complicada, por causa do frio aí do inverno. Mas a gente tem bastante inscrito, amigos nossos, que são lá da região sudoeste, da região norte do país, e lá sim eles conseguem produzir, em várias regiões lá, um leite mais barato, um leite a pasto. Então hoje, pessoal, a gente quer tá trazendo essa conta pra vocês. Vamos começar, então, falando pra quem vai tá iniciando a pecuária leiteira com três vacas de leite. Igual eu falei num outro vídeo pra vocês, você vai tá iniciando a pecuária leiteira. Você vai tá comprando essas três vacas de leite. Igual eu disse, na maioria das vezes, pessoal, você compra três vacas de leite, e ela não vai te dar, uma vai tá dando 15, de repente uma tá dando 18, uma tá dando 20. Você dá as três, você vai ter que fazer uma média, ver quantos litros elas dão das três. Porque nenhuma vai acompanhar a litragem da outra. Às vezes você comprou três vacas da mesma raça, ou holandês, ou gércio, girolando, ou essas raças mais de buínas, uma dá mais leite que a outra. Então se uma dá 15 e a outra dá 12, 13, vai quebrar a minha média daquela que tá dando mais leite. Então a gente tem que tá fazendo esse cálculo aí, sempre pensando nisso. Outra coisa, pessoal, a gente traz os vídeos aí, a gente fala, a vaca dá tantos litros de leite, a gente faz a conta que a vaca tá dando 15 litros de leite. Pra você fazer a conta aí na sua propriedade, no seu sítio, você tem que tá fazendo a conta perto da sua realidade. Se eu tô fazendo uma conta que a vaca dá 15, de repente na sua propriedade ela tá dando 12, 11, você faz aí dentro da sua realidade. Então, pessoal, a gente vai querer trazer a conta pra vocês hoje de 15 vacas de leite, né, Elaine? Isso, a gente vai fazer a conta quanto que você pode tá lucrando com essas três vacas, né? Mas lembrando, como o Cristiano falou, tem épocas que a sua vaca vai tá seca, então você tem que avaliar isso. Essa aqui também, é um exemplo. Essa vaca aqui dá em torno do pique de lactação quanto de 20 litros, um pouquinho mais, né, Cristiano? Isso, ela chega essa vaca logo que ela vem, é uma gérsia, né, pessoal, até 25 litros, quando que ela tá nova. Mas agora, na final da fase dela aí, que ela tá indo pro período que a gente vai tá secando ela, ela tá indo quase pra 7 meses de gestação, ela vai tá diminuindo bastante o leite. Então, hoje, ela tá dando em torno de 8 a 10 litros. Por isso que quando que a gente faz uma conta, né, pessoal, às vezes a gente puxa um pouquinho pra baixo, porque a vaca não mantém, vamos dizer assim, 15 litros nos 10 meses. Às vezes, uma vaca que dá 20 litros, a gente bota que ao longo de 10 meses ela dê 15, porque vai ter o alto e o baixo da lactação. E outra coisa, pessoal, pra quem tá iniciando, uma vaca demora em torno aí de 9 a 10 meses, ela vai tá dando leite pra ti. Depois ela vai ter que descansar 2 meses, que ela dá um bezeiro ao ano. E tem vacas, né, pessoal, também, que elas vão secando. Quando elas vão chegando próximo dos 7 meses, elas menos vão secando por conta própria. Isso também você tem que contar. O leite dela, eu tô descartando, eu tô tratando um bezeiro que tem, que nasceu da outra vaca, por isso que eu tô tirando a mão e vou tirar um balde separado. Mas você tem que avaliar isso. E a gente já falou, a gente tem 15 vacas em lactação, mas nem sempre a gente tem essas 15. A gente vai ter que tá fazendo a secagem, como é o caso do nosso reverse. Vai chegar um ponto, por isso que a gente fala na questão do lucro, de você tá criando bezerro pra você poder ter um pouquinho mais de lucro lá no final. E outra coisa, pessoal, a gente vai trazer bastante vídeo pra vocês, com todas as nossas vacas aqui na nossa ordenha, realizando a ordenha da tarde, da manhã. Só que a gente tá trazendo esses vídeos aqui, pessoal, que a gente percebeu que tem bastante inscritos no nosso canal, que tão iniciando agora na pecuária leiteira, compraram seu sítio, sua chácara. Então eles não têm condições de tá iniciando com 15 vacas de leite. Eles vão tá iniciando com 3, com 2, com 4, igual sempre eu e a Elayne falamos. O intuito nosso, do nosso canal, é de tá auxiliando, tá ajudando quem tá iniciando. Então por isso que a gente tá separando aqui, às vezes 3 vacas, às vezes 4. Outro dia a gente trouxe um vídeo com uma vaca, e hoje a gente vai fazer a conta de 3 vacas de leite, que a gente quer tá ajudando quem tá iniciando. Igual eu falei, um dia a gente iniciou também, a gente teve algumas dificuldades, se alguém tivesse orientado a gente, talvez a gente tinha tido sucesso mais antes. Então hoje a gente quer tá auxiliando quem tá iniciando. Então nós vamos tá fazendo uma conta aqui, pessoal, igual eu falei pra vocês. Vamos fazer uma conta que o nosso amigo vai iniciar com 3 vacas de leite. Essas 3 vacas de leite, pessoal, ela vai dar 15 litros por dia. Pra você hoje tirar 15 litros de uma vaca, não precisa ser uma vaca muito boa. Você consegue tirar 15 litros de uma vaca hoje, de média genética. Vamos dizer assim, no cruzamento bom, tu consegue tirar fácil 15 litros. Então a gente vai fazer uma média de 15 litros de leite ao dia, de 3 vacas de leite. Aqui, pessoal, um outro detalhe. Aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente tem as vacas a par e os bezeiros, a gente tem a opção de segurar esses bezeiros e criar guacho, mas a gente também tem a opção de vender esses bezeiros. Aqui tem comprador, pessoal, que logo que a vaca pare, se é um bezeiro bom, de cruzamento bom, eles compram ele recém-nascido. Então, no último vídeo que a gente trouxe fazendo a conta das 4 vacas de leite, o pessoal me pediu do bezeiro. A gente fez aquela conta baseada que a gente não criou aqueles bezeiros. A gente vendeu logo que nasceu. Então hoje, a conta que a gente vai trazer é das 3 vacas de leite, criando o bezeiro. E para você ganhar um dinheiro a mais, você tem que estar criando esses 3 bezeiros aí, pessoal. De preferência, você fazer um cruzamento dessas vacas que você tem aí no sítio, vamos dizer, holandês, gérse, ou até mesmo girolando aí, umaraças e buíno. Faça um cruzamento, pessoal, com boi de corte. Aqui na propriedade, a gente faz o cruzamento com angus, brafora e inra. E a gente tem aí, vamos dizer assim, um bom resultado e consegue vender bem fácil esses bezeiros. Então, aconselho vocês a estar fazendo um cruzamento bom, para você ter um bezeiro que vai se desenvolver mais rápido, um espaço curto de tempo e você vai estar conseguindo vender eles. Até porque, né, pessoal, muita gente fala como a gente sempre fala, o nosso começo, ele não foi fácil. A gente teve, como o Cristiano já contou no último vídeo, né, a gente vendeu, foi vendido uma TV para conseguir comprar a primeira vaca. Então, foi um comércio difícil, a gente não tinha silagem, a gente tinha apenas grama no potreiro. E foi que a gente começou aos poucos e agora a gente tem esse plantel bom. Mas, claro, aqui na região a gente trabalha mais com angus, o brafora e o inra, de corte. Mas, tem regiões que tem o Brahma, tem o Nelore, que também você pode estar exterminando as suas vacas. Como o Cristiano falou, a maioria das nossas vacas é Gersen, mas nós também temos uma Girolando, que é muito boa de lei. E outra coisa, pessoal, que eu sempre falo nos vídeos, às vezes a gente traz os vídeos, tem bastante gente pessimista, falando que não pode, que não tem como. Bom, pessoal, isso daí é o que você vai mais ver gente falando que não dá, vai ter gente falando que você não vai conseguir. Então, é igual eu sempre falo para você, você tem o sonho de vir morar no sítio, na chaca, viver aí da sua terrinha, tirar o seu leitinho, fazer um queijo, vender um leite, criar um bezeiro. Não desista do seu sonho, pessoal. Os dias de hoje não estão fáceis, não está fácil na cidade nem no campo também, mas se a gente ter, aí vamos dizer assim, força de vontade, fé nas coisas, e se planejar, pessoal, igual eu sempre falo, planejamento, você vai conseguir vencer, você vai conseguir fazer dar certo. Então, se você tem o seu sonho, não se importe muito com o que os outros vão falar. Levanta a cabeça, siga em frente que você vai conseguir. Então, meus amigos, a gente vai fazer a conta de três vacas, dando 15 litros ao dia. Vamos fazer a conta assim, pessoal, que você comprou essas três vacas de leite, de preferência, quando você vai iniciar na atividade, compre as três vacas, ou fresca de leite, que logo vieram de cria, com o bezeiro ao pé, ou que elas estão próximas a parir. Que daí você vai fazer um investimento, e logo você vai ter o retorno. Se você vai comprar uma vaca com cinco, seis meses de gestação, você vai trazer ela aí para o seu pasto, vai estar tratando três, quatro meses, e daí depois que você vai estar começando a tirar o leite. Então, vai demorar um pouco. Então, eu aconselho você a comprar ela, ou recém parida, ou próximo de parir. E de preferência, né, pessoal, com o bezeiro, que é a conta que a gente vai fazer aqui. Se você comprar, pessoal, aí, no caso, três vacas dando 15 litros ao dia, você dá cinco litros para o bezeiro, pessoal, cinco litros por dia para o bezeiro. Esse bezeiro, em dez meses, ele vai alcançar fácil 320 quilos vivo. Isso é um bezeiro de corte. Então, faça a conta que a gente vai estar fazendo para vocês. Você, então, aí, vai iniciar com as três vaquinhas, vai tirar 15 litros por dia, você vai vender 10 litros, e cinco você vai dar para o bezeiro. Ao final, aí, pessoal, de 30 dias, você vai ter 900 litros. Esse é outro ponto que eu quero fazer a conta e falar para vocês. Pessoal, a gente mora bem perto da rota do leiteiro, a gente vende aqui para o laticínio 900 litros bem fácil, mas o problema é que aqui eles pagam por quantidade, pessoal, igual eu falei em outros vídeos. Então, eu vou ganhar R$2 o litro do leite se eu vender para o laticínio em uma quantia pequena como essa. Então, pessoal, faça a conta durante a sua realidade. De repente, você vai vender esses 900 litros, aí, de porta em porta, você vai ganhar R$3,50, R$4,00. De repente, esses 900 litros, você vai fazer um queijo, você vai estar ganhando ali em torno de R$25,00 um quilo de queijo. Então, faça a conta durante a sua realidade. Que nem uma região aí, né, pessoal? Uma região, ela difere muito da outra. Então, né, pessoal? A gente vai ter ali 900 litros ao final de 30 dias e a gente vai ter os 3 bezeros, criando os 3 bezeros. Se a gente fazer uma conta, pessoal, com esses 3 bezeros aí, eu falo disso, do peso dos meus, que eu fiz no último vídeo, mostrei aquele angus para vocês. Em 10 meses, pessoal, aquele angus lá, ele está dando em torno de 320 quilos vivo. Aqui a gente vende a R$10,00 o quilo vivo. Então, um angus igual a aquele, eu vendo por R$3.200,00 ao final de 10 meses. Por que eu falo em 10 meses? Porque é o período da vaca que ela vai dar a lactação e ela vai descansar os 2 meses para parir novamente. Então, a gente faz a conta em cima dos 10 meses. Então, se eu tiver, pessoal, 3 angus aqui, que é filho dessas 3 vacas, ou um braforo, ou um inra, que são bezeros para corte, aqui na minha região, dando 320 quilos vivo, eu vou ganhar R$3.200,00 de 3 vai me dar R$9.600,00. Isso vai ser o lucro dos bezeros. Eles vão me dar R$9.600,00. E na questão do leite, a gente vai vender 900 litros de leite por mês. Ao final de 10 meses, se você manter um pasto bom para essas vacas, elas te dão 900 litros por mês. Ao final de 10 meses, a gente na Elaine tem 9 mil litros de leite. Isso, é como a gente fala, pessoal, lembrando, a conta que a gente faz é baseada na cria, você criando os bezeros para você vender no tempo, porque você vai ter que não, digamos que você não vai secar as 3 vacas junto, mas você vai ter que secar elas para elas descansarem em 2 meses. Então, a conta é feita, baseado nisso, e um leite a pasto. Muita gente vem descriticando, né, Cristiano, em outros aplicativos vizinhos sobre a questão que a gente está falando isso que não tem e coisa, mas a gente está falando na questão do leite a pasto, uma forrageira mais barata, sem você estar dando ração, apenas dando um sal mineral para os seus animais. Você consegue, sim, ter essa quantia de leite. É, pessoal, então, igual eu falei para vocês, se a gente vender esses 9 mil litros e ganhar 2 reais, que é o preço que está aqui, ao final de 10 meses, a gente ganhou 18 mil reais aqui na minha região do Rio Grande do Sul. Então, é um valor com 3 vacas aí, numa lactação delas, 18 mil reais, mais os bezeros ali que a gente ganhou em torno de 9.600. Então, para a gente arredondar a conta ali, dá em torno de 27 mil reais com 3 vacas que a gente gerou de receita. Claro, né, pessoal, que se eu ir fazer uma conta dentro da minha realidade aqui no Rio Grande do Sul, eu faço um cálculo que no final dos 10 meses me sobra em torno de 15 mil reais, fazendo desse modo que eu falei para vocês. Porque assim, pessoal, aqui a gente costuma dar um pouco de volumoso, a gente também dá um pouquinho de ração, não muita ração, mas sempre damos um pouquinho de ração. tem a parte dos medicamentos que a gente também dá, então a gente tem que fazer uma conta perto da realidade. Eu podia aqui chegar e falar para vocês que desses 27 mil me sobrava 20, mas daí eu não ia estar falando a verdade. Então a gente sempre, quando faz uma conta, é melhor a gente fazer ela que sobe menos e no final sobe mais do que fazer que sobe mais e lá no final não sobra nada ou sobra menos. Então é sempre estar fazendo a conta, vamos dizer assim, que o lucro seja menor, depois no final se o lucro for maior, melhor ainda. E a gente faz as contas baseadas na nossa realidade. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui na nossa região, na nossa cidade, em Rondinha, na nossa propriedade, com o nosso laticínio, está esse valor. Mas tem regiões que a gente já ouviu, né, achando que estão ganhando bem mais. A questão do leite também. No caso, a nossa vaca aqui, como ela está no processo de secagem, ela está dando em torno de 5 litros por dia, porque a gente já reduziu bastante. Então vale muito disso, como a gente falou, avaliar a região, a sua realidade. Nós precisamos dar o volumoso, como o Cristiano falou, o nosso lucro no final não é tão grande por causa da questão da pastagem. A gente tem que fazer a troca da pastagem e nem sempre o vaso vai vir rápido, vai nascer rápido. Então a gente vai ter que estar mantendo elas no volumoso e na ração. Bom, pessoal, então essa conta que eu fiz para vocês é diante da nossa realidade, igual a Elaine falou. De repente, pessoal, você está morando numa região do país que você consegue produzir esse leite que eu falei com três vacas e criar os bezeiros. Ali, de repente, o preço do leite está maior, o preço do bezeiro, de repente, você ganha mais, o seu lucro vai ser maior. De repente, você vai estar ganhando menos do que eu falei na questão tanto do bezeiro quanto do leite, vai reduzir um pouco o seu lucro. Mas, pessoal, se a gente se planejar, o que eu venho falando nos vídeos para vocês, a gente tem que procurar fazer ali um leite mais barato, produzir um leite a pasto, produzir um leite com uma forageira um pouco mais barata. Igual tem regiões do país que o pessoal consegue produzir um leite ali mais barato com BRS Capiaçu, o pessoal consegue produzir um leite mais barato com uma mombassa, com uma braquiária. Então, pessoal, são forageiras que você consegue fazer um leite mais barato. Então, o seu lucro, com certeza, lá no final é bem melhor. A gente faz dentro da nossa realidade, igual a Elaine falou, a gente aqui do Rio Grande do Sul. Mas, o que eu sempre falo para vocês, pessoal, tem ideia de vir para o sítio, morar no sítio, pode ter certeza, igual eu estou falando para vocês, que tem como você viver bem com sua família no sítio. só uma coisa que a gente sempre frisa para vocês, pessoal, você que vai começar com a pecuária leiteira, você não vai ficar rico do dia para a noite. Você vai conseguir aí uma renda que nessas três vacas de leite, você vai ter uma renda aí no começo da sua vida no sítio, que não vai ser fácil, mas você vai ter uma renda para pagar uma luz, uma água, é uma renda mensal que você vai ter, de repente uma internet, você vai pagar a comida aí da sua família, uma gasolina para você ter um transporte para ir estar na cidade, que você vai ter que ter um carro. Então, pessoal, não é uma renda que você vai ficar rico, mas é uma renda que vai te ajudar a se manter na terra, vai te ajudar a se manter no sítio, porque se você é empregado na cidade, você tem um salário no final do mês. Aqui no interior, o seu salário vai ser essa vaquinha de leite que eu fiz a conta para você, vai ser um ovo de uma galinha, vai ser um porquinho. Então, a gente tem que ter uma renda para no final do mês a gente ter aquele dinheirinho para se manter na propriedade. E lembrando, pessoal, frisando que você não pode, claro, você quer iniciar no sítio, se fixar somente na vaca de leite. Ela é uma renda fixa que você vai ter, você vai ter que fazer o investimento, mas ela já vai estar te dando lucro desde o primeiro dia, porque você já vai estar tirando o leite dela. Então, você tem que frisar isso. É importante, como já falou, você ter um porquinho, você ter um ovo, você ter uma galinha, você ter uma hortaliça para estar complementando a sua renda. Então, o seu lucro pode sim aumentar no final, que nem a gente falou, o valor é baseado na nossa realidade, mas você pode ter outras rendas ali ou a sua propriedade, a sua região, pode ser até mais, o litro de leite está valendo mais do que aqui na nossa região. E outra coisa, pessoal, se você trabalha com as vacas de leite, por exemplo, você consegue, de repente, você não vai vender o leite platínio, você vai estar fazendo um queijo e você já vai ter o soro. Com o soro, pessoal, você já consegue dar para um porco, a gente tem vídeos aí de porco que a gente dá o soro auxiliar muito ali na questão do porco estar crescendo rápido, então é mais uma renda que você vai ter no sítio. Então, pessoal, lembrando vocês que essa conta a gente fez diante da nossa realidade, a gente deixou bem especificado na questão de litragem das vacas, numa gestação de uma vaca que é em torno de 10 meses que ela dá leite, produz um bezeiro ao ano, o preço é esse a gente vendendo para o laticínio, lembrando que, de repente, você vai vender de porta em porta, você vai poder estar ganhando mais, com certeza, você ganha mais de litro do leite, de repente, você vai fazer um queijo também, vai dar uma renda maior, então, pessoal, veja qual é a realidade da sua região. Se adapta, pessoal, se planeje, outra coisa, se você conseguir, antes de iniciar com essas três vacas de leite, você conseguir deixar o pasto pronto melhor ainda, porque quando você vai começar, elas vão te dar aquele leite certinho, porque você tem pasto sobrando, se você compra as vacas e não tem o pasto, ela não vai te dar leite, de repente, você compra lá na outra propriedade, ela está dando 20, vai trazendo a sua, não tem pastagem, ela vai te dar 10, então, o primeiro passo é a pastagem, ver ali um capiaçu, uma cana, que é uma fralgeira bem barata, um bom sal mineral e com certeza você vai conseguir ter sucesso aí nesse início na pecuária leite. Bom, pessoal, então esse era o vídeo que a gente queria trazer para vocês, explicando um pouquinho mais que se você tem sonho de vir para o sítio, sim, você pode vir, você vai ter que fazer um investimento, mas você vai ter lucro, você pode ter um bom resultado com três vacas de leite, sim, independente do que falem para vocês, pessoal, não desista do seu sonho, insista que você vai ter sucesso. A gente quer dar um abraço, deixar um abraço a todos, quem está chegando seja muito bem-vindo, quem está acompanhando o nosso canal e não é inscrito, reforça o convite para se inscrever no canal e ativar a sua notificação, deixar o seu like que vai estar nos ajudando, se o seu amigo tem o seu ir de vir para o sítio, compartilhe o vídeo para estar ajudando ele também, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.